Olá, senhor Adolfini, estamos ao vivo, direto do SAC Municipal de Guanambi, e vamos fazer aquela entrevista aqui hoje, novamente, aqui com o Fabrício, mais uma vez, não é, Fabrício? Falar sobre a feira de negócio que vai acontecer entre os dias 25 e 30 de abril. E lembrando que as inscrições já foram abertas desde o dia 6, a ter o dia 10, lembrando que hoje é o último dia de você estar aqui fazendo a sua inscrição para a segunda-feira de negócio. Eu vou falar com o Fabrício Lopes, secretário municipal de desenvolvimento econômico, que vai falar sobre a segunda-feira de negócio que vai acontecer em Guanambi, e tem apoio da Prefeitura Municipal de Guanambi, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e também da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. A segunda-feira vai acontecer entre os dias 25 e 30 de abril de 2023, onde os comerciantes e os expositores vão estar divulgando seus produtos e negócios. Vai acontecer na Praça Henrique Pereira do Nato, conhecida como Praça do Feijão, ou Feira do Feijão. Fabrício, bom dia. Qual a sua expectativa para a segunda-feira de negócio em Guanambi? Já que a primeira foi um sucesso, teve aquela repercussão super grande, com muitos expositores, barracas, diga para nós aí como vai ser essa expectativa. Bom dia a todos os ouvintes, presentes, participantes aí da TV Serra dos Brindes, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Meu amigo Ritson, parceria com o Sebrae, o Ritson aqui do Sebrae, a Josi do Sebrae aqui da região, Regional 10, e o Vitor, boa sorte. Decidimos realizar essa segunda-feira com a proporção maior. Hoje já temos uma feira para 60 estandes, a última fizemos para 40 estandes, das quais 45 serão, é de chamamento público, ampla concorrência, onde todo o empresariado vai participar, e as outras estarão sendo divididas entre os parceiros e imprensa. O mais importante dessa feira é que a outra foi uma feira mais local, e essa, ela já tem um perfil regional. Colocamos um percentual para que as empresas do território do Sertão Produtivo pudessem se inscrever e participar, porque recebemos muitas demandas no ano passado de empresas, de Monte Alto, Urandi, Caetité, outras cidades, pedindo para participar, mas não tínhamos por causa do edital. É um edital que, em certo momento, foi uma primeira feira. Então, nós construímos e aprendemos juntos. E agora, a segunda-feira regional, ela muito mais ampla, onde teremos uma parte de palestras, do qual o SEBRAE vai estar lá realizando minicursos, eventos, uma área gastronômica mais ampla, porque da outra nossa foi uma menorzinha, foi um pouco mais tímida, mas, como eu falei, estávamos aprendendo, mas agora não. Uma área mais ampla, um formato mais acolhedor, lá na praça, do feijão aqui conhecido em Guanambi, e o mais importante é o desenvolvimento dos negócios para a cidade e região. Lembrando que o empresariado, as inscrições serão até hoje, mas nós já estamos aqui discutindo ampliar por mais uma semana as inscrições devido à quantidade documental que tem que ser comprovada pelo empresário. É uma parte burocrática que tem que ser vencida, infelizmente tem, porque é aplicado recurso público. E o empresariado, a única contrapartida que ele tem, que ela vai ter, é participar da feira, realmente trazer sua empresa, participar dessa grande festa dos negócios, e uma doação de uma a três cestas básicas. Aí alguns falaram, mas a gente não vai pagar nada. Não. O SEBRAE e a Prefeitura Municipal de Guanambi estão realizando essa feira para poder realmente fazer a diferença na região. Ainda mais no momento que estamos passando economicamente difícil. Imaginem, do Sul do Oeste aqui hoje, eu não vejo um formato de feira como a que nós estamos construindo em parceria com o SEBRAE. Então, isso é uma política pública que está realmente enraizada no momento. Quanto àquelas premiações que havia o ano passado na feira, nós também pegamos um período de pandemia, e houve também aquelas premiações para os expositores, o que estava presente. Então, isso tudo vai acontecer novamente. Bom dia, bom dia a todos. Esse ano, como o Fabrício falou, a feira vem bem mais robusta. A gente aprendeu bastante com a primeira edição, a primeira edição ainda um pouco tímida, até mesmo para a gente tomar noção de como seria para o futuro. Esse ano já está bem mais ousada. A premiação também continua, a gente tem vários e vários brindes que serão distribuídos todos os dias de feira. O sorteio é eletrônico dessa vez, não vai ser mais na chamada ali. A gente vai aprendendo, vai fazendo, vai aprendendo. E, usar as palavras do Fabrício, convocar. Eu queria, nesse momento, nem convidar, não. É convocar você, empresário. A gente discute bastante, um projeto foi árduo, um projeto que esse ano não ficou tão barato. As coisas estão realmente caras. E a gente quer você, empresário de Guanambi e da região que participe. O estande é gratuito. Você precisa apresentar documentação? Sim, precisa, porque tem que ter. É uma conta, como o Fabrício falou, é a conta partida. É única. É só apresentar documentação, o seu projetinho, a sua foto, dizendo qual o seu produto, qual o seu serviço que vai ser demonstrado durante a feira. E você vai ter aí vários dias para fazer negócio de verdade. O intuito da feira desse ano é que o empresário faça negócio. É claro que a gente tem todo um preparo para você, visitante, também. Venha, vai ter música ao vivo. Praça de alimentação, esse ano, bem ampliado. Um negócio bem bacana. Quem visitar não vai se arrepender, eu digo com certeza. E também, quem for expositor, vai sair de lá com sorriso de canto a canto. Então, lembrando que a segunda-feira vai acontecer entre os dias 25 a 30 de abril, na Praça do Feijão, aqui em Guanambi. E, Fabrício, com as diversas mudanças que vai haver para este ano de estandes, a imprensa também vai estar presente lá na feira. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Esse ano, nós estamos com um layout mais amplo, como foi colocado aqui. Aprendemos alguns, principalmente o sistema de layout. A gente vai pegar a imprensa e colocar em um outro local, para não ter problema com ruídos, com sons, mais próximo. Ou esse ano também teremos participação dos bancos. Você vê, quando uma feira realmente começa a ter um crescimento considerável, os bancos abrem os olhos. E já teremos agências bancárias da cidade que já entraram em contato para participar da feira conosco. Então, isso é um fortalecimento. É para mostrar realmente a força que temos no mercado regional, no mercado do território. E isso vai fortalecer, como o Ritz falou, a ampliação da área gastronômica, dando mais conforto e comodidade. A colocação, a Feira do Luar, a Feira do Luar foi um sucesso ano passado. Esse ano ela estará conosco mais uma vez. O próprio layout das palestras e eventos, um layout aberto, participativo, não serão salas fechadas. Está em estudo também de ter uma sala de reuniões exclusiva para o empresário que quiser fechar um negócio mais restrito. A gente vai disponibilizar essa pequena sala de reuniões para ele isolar e poder fazer seu negócio. A participação, como eu falei, de pessoas, de outras empresas da região, a participação de empresas grandes aqui da cidade, empresas que não tinham essa percepção ano passado. Esse ano falou, não, queremos participar. Tem uma surpresa aí na área de moda, estou esperando só a pessoa entrar em contato para fazer o finalmente fechar. Ou seja, nós estamos agregando a feira. E essa agregação de valor termina no momento que a gente termina a feira, num dia e inicia o passeio ciclístico, que é a 30ª edição do passeio ciclístico. Então, eu falo que esse período da feira e negócio serão estartados os períodos de festejos da cidade de Guanambi. Tanto que recuamos a data, não mais em maio, que a gente estava fazendo sempre a partir do dia 1º e 2º de maio, mas devido aos outros festejos que nós temos na cidade, estava tendo um impacto com um e com o outro. A gente falou, vamos organizar que a gente já crie uma data para todo ano estar fazendo. O que a gente tem interesse é o seguinte, Fabrício está aqui hoje, Ritz está aqui hoje. A gente quer deixar esse projeto para que não seja um projeto de governo A, B ou C, seja um projeto do município. E que daqui para frente, mesmo sem Fabrício, sem Ritz, o projeto possa ter e possa acontecer todo ano. E já que você falou em passeio ciclístico, que eu estava também já tendo essa ideia, quais outros projetos que você tem em andamento? Hoje nós estamos, estava até ali conversando com uma pessoa responsável pelo industrial, nós estamos tentando legalizar uma área para 19 terrenos industriais. Não é fácil, é bem complexo, porque a partir do momento em que você começa a mexer com isso, aí vem uma questão do meio ambiente, vem uma questão de potencial da empresa, vem uma outra questão relacionada à documentação, que é um grande problema que nós estamos encontrando, são as empresas terem 100% dos documentos, não por erro dela ou erro de contabilidade, não, mas é uma série de fatores como tributos, taxas, impostos, que muitas vezes o empresariado não consegue dar conta e fica sem uma certidão federal, estadual, municipal. Então, isso a gente está tentando ajustar também. Temos o mercado municipal, estamos ampliando hoje, por exemplo, essa semana, estamos fazendo todo o processo de detetização, estamos organizando lá, hoje já temos associação, como temos associação industrial, o processo de qualificação, capacitação profissional, o SEBRAE, estamos ampliando o leque de parceria, de cursos, de palestras, como o SENAI, também fizemos no ano passado 12 cursos, onde qualificamos mais de 500 pessoas, e esse ano a tendência é que se amplie, tanto ampliar que conseguimos fazer um leque do SENAI capacitação profissional, da educação jovens e adultos, com a Secretaria de Educação do município. Então, você vai sempre puxando um pouco para esse pessoal. O SAC municipal aqui, que hoje é uma política pública que ficou, foi uma ideia excepcional do nosso prefeito Nilo Coelho, e aqui agora está funcionando, e é referência, outras cidades sempre nos procuram para participar. E a questão das qualificações, que o SEBRAE mesmo vai dando um apoio excepcional com relação a todo o projeto nosso, relacionado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu brinco que o SEBRAE é o nosso braço direito, nós somos o braço esquerdo dele, nós fazemos parte do mesmo corpo, às vezes até confundem a SEBRAE, porque deve ser dessa forma, não tem que ser diferente. O que a gente busca é que o empresário tenha condições, a gente sabe da dificuldade, sabe que o pequeno empresário tem dificuldade de crédito, temos o Crede Bahia aqui, que é a quarta, nossa cidade é a quarta na Bahia, em concessão de crédito aos pequenos negócios, pelo Crede Bahia e Desenbaía, é a quarta cidade. Então, isso mostra a força. Temos um balcão de emprego que dá sustentação, temos a Casa do Empreendedor, que tem uma equipe concursada, técnicos, bem preparadas, as meninas, então, elas estão aqui para isso. E é isso que a gente vai fazer. Enquanto a gente puder dar esse suporte junto ao SEBRAE, para essas ações empresariais, nós vamos continuar a fazer. Muito bem, estamos ao vivo através da TV STB e deixar aqui o espaço aberto para o convite para os expositores, o comerciante que vai expor seus produtos através da segunda-feira de negócios em Guanambi. Aproveitar e reforçar novamente. Alô, empresariado de Guanambi. É importante que esse evento, ele vem naquela perspectiva de a gente criar o turismo de negócios aqui na nossa cidade, na nossa região. E a gente, tendo a feira de negócios nesse calendário, já é o primeiro passo, o passo principal de criar. Então, o empresário, ele sabendo, tanto da cidade como de fora, que todo ano, em todo esse período, nós temos uma feira de negócios, cada vez com um porte maior ganhando porte, nós estaremos trazendo o turismo de negócios para a nossa cidade. E quando a gente traz o turismo de negócios, vem junto toda uma ampliação da própria cidade, rede hoteleira, restaurantes, prestação de serviços, a cidade cresce junto com o turismo de negócios. Então, você, empresário, vai aqui em nosso convite novamente. Está sendo preparada uma feira especial para você. Fabrício já está com um pouquinho mais de cabelo branco, eu também, mas a perspectiva é para você, empresário. Venha fazer negócios, de fato, junto conosco. É isso aí. Você pode assistir a TV SDB através da nossa plataforma ou através dos aplicativos que você pode baixar no seu celular e curtir a TV SDB com os mais diversos assuntos. Fabrício, suas considerações finais e agradecer a você desde já por estar nos recebendo aqui novamente, mais uma vez, aqui na Secretaria. Eu só tenho a agradecer a vocês, pelo espaço, pela oportunidade, eu sei das dificuldades que vocês têm em estarem aqui, nós também, mas eu vou falar, eu vou ratificar aqui o que eu falei na rádio, essa semana, em um programa. Nós dependemos muito da imprensa livre de Guanabê, muito. Eu sei que temos muitos problemas, mas nós também temos muitas soluções. E essa feira de negócio é uma solução. Sempre me questionam, mas, poxa, vocês cobram só a cesta básica? Eu falei, não, a gente não cobra a cesta básica. Até porque as cestas básicas serão doadas à Paróquia Santo Antônio e à Paróquia Geraldo Magela. No ano passado entregamos mais de 70 cestas básicas. Nossa intenção é que esse ano ela praticamente dobre. E quando eu falo em cobrar, não é valor financeiro, é um valor social. E as empresas de Guanabê, elas fazem o social no seu dia a dia. E, a partir do momento que elas vêm participar da feira conosco, é visibilidade, são novos negócios, são marcas que antes nem tinham noção. Nós temos ciência. Nós trabalhamos dia a dia no comércio, no mercado dos negócios, mas tem empresas que a gente não conhece. Que o Sebrae, às vezes, conhece, que a gente desconhece, mas chega na feira e fala, que empresa é essa aqui? Pô, bacana. O cara estava lá, a mulher estava lá correndo, não sei o quê. Esse ano já estão correndo atrás também. Então, visibilidade, vitrine, participação. O ano passado tivemos 10 mil pessoas visitando a feira. 10 mil pessoas. Esse ano a tendência é ser muito melhor. Então, venham, empresariado. Venham aqui no SAC Municipal, na Avenida Santos Dumont, aqui em Guanabê, na frente da Receita Federal. Venham, façam a inscrição de vocês. Ah, Fabrício, a gente não sabe fazer. Venham, a equipe está aqui, vai ajudar vocês a fazerem. Vocês não vão sair daqui sem inscrição. Mas venham participar, que essa festa não é minha, não é de Rios, isso não é da cidade, é da região. Então, venham participar conosco e esperamos vocês também lá, que vocês, no ano passado, deram um show de cobertura e esse ano espero de novo também. Muito bem. Agradecer ao Fabrício também, ao Ibs, e realmente vamos estar lá ao vivo, transmitindo para todo mundo. Agradecer também aqui ao Ibs pelo espaço aqui para a gente, para fazer essa entrevista com ele e com o Fabrício. Novamente, agradecer a vocês. Eu quero vocês também mais próximos do SEBRAE. A gente tem vários eventos aí que já estava pensando aqui. Vocês podem estar junto com a gente, fazendo essa cobertura, levando sempre para mais longe. O evento, às vezes, está ali confinado no espaço, mas com a TV a gente pode dar uma visibilidade bem maior. Queria aproveitar e disponibilizar também o SEBRAE, Fabrício. Para você, empresário, que está ali com alguma dificuldade, está precisando de um documento, não sabe onde acessar, precisando prestear algum formulário, especialmente agora para a feira. Pode procurar o SEBRAE também, assim como o SAC Municipal, a gente vai estar disponível para apoiar. No mais, agradecer a todos, agradecer a Fabrício pela parceria de sempre e estamos juntos aí, vários projetos para frente. Muito bem, Delfilha, ao vivo, direto para a TV SDB. Delfilha, 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 a TV SDB. Delfilha, a TV SDB. a TV SDB. Delfilha, a TV SDB. a TV SDB. Delfilha, Delfilha, Delfilha,